No vídeo de hoje, eu quero trabalhar contigo um tema que fez uma tremenda diferença quando eu fiz essa reflexão. Eu estava em um curso do Humberto Maturana e da Ximena Dávila, quando eles colocaram um tema na mesa para discussão chamado Quando você está conversando com as outras pessoas, você as escuta ou se escuta? E naquele dia eu percebi que na maior parte das minhas interações, eu me escutava. Porque enquanto as outras pessoas estavam falando o que diziam, eu estava pensando, já preparando a próxima pergunta ou como eu iria responder aquilo que elas estavam perguntando. E na verdade eu estava no meu mundo, interagindo apenas comigo mesmo. Não havia um espaço genuíno, sincero para a interação com a outra pessoa. Você começar a refletir se você está escutando ou se escutando nas interações, principalmente das pessoas que mais convivem contigo, também denota o nível de presença e atenção que estamos oferecendo para a outra pessoa. E a ideia aqui é que você, nos próximos dias, comece a se observar e analisar se durante as suas interações, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, com os seus amigos, quando os outros estão falando, quando é a vez dos outros se expressarem, você os escuta ou você se escuta? E ao perceber que está se escutando, fazer a correção. desligar o falador mental e se colocar numa perspectiva acolhedora, genuína, para absorver a informação que a outra pessoa está te passando. Ou absorver qual é a necessidade dessa pessoa para te dizer o que ela está dizendo. E com isso, você vai perceber que abre um novo mundo nas interações humanas. A partir do momento que você começa a perceber por que essa pessoa está dizendo o que ela está dizendo, e você dá total atenção para ela, você começa, então, a fazer leituras de entrelinhas que passavam completamente despercebidas anteriormente. E como dizia o Peter Drucker, tão importante quanto ouvir o que as pessoas estão dizendo, é ouvir o que elas não estão dizendo. E para ouvir o que as pessoas não estão dizendo, nós precisamos colocar a nossa atenção plenamente na interação. Porque aí você vai ouvir as palavras, como a pessoa diz essas palavras, mas por meio das expressões faciais, por meio das tensões do corpo, por meio da respiração, por meio do nível de dilatação da pupila, por meio do nível de lubrificação dos olhos da pessoa, você começa a perceber que há um mundo emocional acontecendo enquanto a pessoa diz o que está dizendo. E tem muitas informações aí. E quando você começa a dar atenção para esse mundo que acontece junto enquanto a pessoa diz o que está dizendo, a sua interpretação, a profundidade com que você interage com essa pessoa é completamente diferente. Você começar a se flagrar se você está escutando ou se escutando. E se estiver se escutando, desliga o falador e se coloque receptivo, plenamente presente para a interação com o outro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.